E aí, beleza? Eu não tô na quadra, como vocês podem ver eu tô em casa Só porque eu preciso gravar esse vídeo rápido pra botar na internet logo Porque a gente tá atrasado já E por isso a gente tomou um S É, a gente até conseguiu gravar a manobra O Jean acertou Dá uma olhada Só que no dia a gente não conseguiu fazer a freeload a tempo Porque a gente ficou o dia inteiro fora Enfim, não deu tempo Então a gente tomou o S Quem gravou esse vídeo do Jean mandando a manobra Na verdade foi o Romulo Carrete Porque eu não pude gravar no dia Então valeu Romulo aí pela força Por ter ajudado a gente Eu vou soltar o vídeo pra vocês verem como é que ficou Então pessoal, décimo vídeo aí Do nosso Game of Skate Skate da BR contra Diego Cueca E eu tô gravando aqui nesse ginásio Que essa semana tá um tempo muito ruim Então toda hora tá chovendo E se não filmassem em lugar coberto Não ia ter como filmar Mas então vamos aí O Diego Cueca puxou o Nolly Big Hill Nolly Hill Flip Big Spin E eu vou tentar acertar aí E mais tarde vocês verem Então é isso aí pessoal Chegamos ao fim do décimo vídeo do Game of Skate Eu consegui acertar o Nolly Big Spin Hill Nolly Hill Big Spin Sei lá como vocês chamam E eu puxei o Switch Varal Hill Então se você gostou do vídeo Clique no gostei, se inscreva no canal Acompanhe a playlist Tem no nosso canal Se vocês forem ver Tem Diego Cueca vs Skate da BR Skate Online Aí vocês vão acompanhando a playlist Que lá tem todos os vídeos E é isso aí Tamo junto Cueca E é nós Vertão também Pessoal tô falando que a gente tá tretando É só pra diversão de vocês A gente só tá zoando mesmo Valeu galera Então um abraço Fumando Cueca Fumando Vertão Acompanhe o Game No nosso canal A gente tem a playlist lá É só você clicar na playlist Vai estar todos os vídeos Tanto do Cueca Contra os nossos Nessa playlist pra você assistir E é isso Valeu